Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal. Hoje a ideia é simples, a gente vai trocar a borracha das portas da Duster. É um trabalho tranquilo, né? Eu tô com a borracha nova aqui, isso aqui é um pedacinho que eu já fiz o outro lado do carro. Aí agora eu vou fazer essas duas portas, beleza? E aí eu vou abrir aí e a gente vê como é que faz. Então galera, o primeiro passo aqui é a gente fazer a remoção das borrachas, é muito simples. Aqui, geralmente tem uma emenda, aqui tem a emenda, você vai pegar, puxar. Aqui tem um pininho de borracha que geralmente junta os dois lados da borracha. E aí a gente vai pegar aqui e puxar a borracha e ela sai. É muito simples. E eu vou fazer a mesma coisa na porta da frente. Vou puxar aqui. Essa aqui não tá com o pininho. Acabei de ver que tinha uns fios aqui passando por dentro da borracha. Eu vou ajeitar ali os fios e aí partir pra colocação da nova. Então galera, pra fazer a colocação, mostrando aqui no detalhe pra vocês, ó, como é que é a borracha. Ela tem uma alma metálica, né? Essa aqui é o acabamento interno, né? E esse aqui é a vedação externa. Então esse, essa alma metálica aqui tem que encaixar nesse friso metálico aqui. Eu sei que mais ou menos aqui o lado de cá, nessa junçãozinha aqui, onde... Aqui, ó, é onde eu começo a fazer. Comecei a fazer do outro lado. Aí encaixando aqui, ó. Ó, encaixando o friso aqui, é só ir, né? Fazendo, sabe? Pode ver que ela vai... Ó. Ela vai... Ela vai assentando aqui, ó. E é só ir empurrando com a mão mesmo, né? Você tem que puxar aqui e levantar, né? Vou até botar a câmera lá no trepé e terminar de fazer. Mas é tranquilo. Aí agora eu vou, com um martelinho de borracha, terminando de fazer essa colocação aqui no trigo. Principalmente essas curvas aqui, é bom que fique bem assentado, porque depois você não tem como ajeitar. Esses cantos de cima, pelo menos dessa borracha que eu comprei, eu sinto que ele não deu uma pegada tão boa assim. Não sei se porque o trilho metálico, ele tá um pouco alargado, né? Você teria que dar uma pressãozinha no trilho. Ou seja, pelo formato da porta mesmo. E aí? E aí, com a borracha toda em volta, já presa, vou dar só uma sentadinha com o martelo de borracha, principalmente nessas esquinas aqui. Que é importante pra cá, hein? É principalmente essas de cima, que são as mais difíceis de ela pegar. E aí agora, com ela toda em um lugar, é serrar o meio ali. Então, galera, a ideia aqui agora é muito simples, mas você tem que serrar bem retinho e bem justo. Então, você tem que ver mais ou menos aqui onde é que vai ficar a borracha depois que você fizer o corte. Porque ela não pode ficar nem muito grande, nem muito pequena. Tem que ficar bem, bem justa mesmo. Ela tem que ser encortada um pouquinho maior do que seria. Porque... Pra dar um pouco de pressão na borracha, né? E aí agora, depois do corte feito, eu vou empurrar aqui. E aí, já tá bem juntinho aqui, tá reto a parte de dentro. Como eu fiz o corte meio torto, a parte de dentro que tá um friso, eu vou mostrar. E aí agora é só colocar aquele macarrãozinho que eu tirei aqui. Vou colocar o macarrãozinho. Beleza? E aí ficou bacana. Vou mostrar de perto pra vocês como é que ficou. Então, galera, aqui eu mostrando aí como é que ficou. A parte de fora ficou bacana. A parte de dentro ficou uma diagonalzinha ali, né? É... Porque eu fiz o corte na diagonal, isso atrapalhou um pouquinho. Mas... Nada aqui vai afetar o desempenho da borracha, porque o que vai ver é a mesma parte de fora. Isso aqui é só um acabamento. Beleza? E aí... Vocês podem ver que ela ficou bem. Ajeitada aí, ó. A parte de cima aqui ficou legal. Aqui ficou melhor do que a da frente, do outro lado, né? Não tá tão... Não tá pra fora, né? E aí tá bem encaixadinha. Beleza? Agora eu vou fazer o lado da frente. Bora fazer a colocação da borracha aí na parte da frente. E aí, galera, tá bem que tá colocada aí a borracha. Vou fazer o processo da serragem e do encaixe. Aqui na parte da frente é muito mais fácil fazer o corte, né? E fazer o corte reto, porque você tem um espaço muito maior aqui pra trabalhar e fazer o corte. Agora eu vou juntar ali. Aqui não tinha o macarrãozinho. Eu vou pegar um pedaço de borracha que veio com a própria borracha e vou colocar ali. Vou colocar aqui o pedaço do macarrãozinho que veio segurando as borrachas, que eu acho que é até mais no formato do que aquele que tava no carro. Aí aqui é só trazer aqui. Quando você serra, pode acontecer que nem aconteceu aqui. do metal amassar um pouco. Aí às vezes você talvez tenha que puxar o metal, trazer o metal pra fora, pra poder o metal ficar encaixadinho, certinho aqui. E aí, galera, tá aí o resultado final. Dá pra ver que não é difícil fazer um serviço tranquilo. E aí, tá feito aí o serviço. Ó, agora a porta nem... Antes a porta batia e travava. Agora ela nem... Tem que dar uma fechadinha com um pouco mais de pressão. Felizmente. Beleza, galera? Fica aí o vídeo de como trocar as borrachas de vedação da porta da Duster. Um abraço. Até o próximo vídeo.